É apresentar o professor Charles Feitosa, que vai estar conosco agora na nossa aula inaugural. Ele é graduado e mexe em filosofia pela Universidade Federal de Rio de Janeiro, vou dar uma resumida aqui. Tem doutorado em filosofia na Alemanha, pós-doutorado também na Alemanha e na França. Atualmente é professor e pesquisador do Programa de Pós-Graduação em Artes Cênicas, assim como eu também sou aqui no Departamento de Artes. Ele é da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, da Unirio. Coordenador do PopLab, Laboratório de Estudos em Filosofia. Coordenador do curso de bacharelado de Filosofia da Unirio. Tem experiência na área de filosofia, com ênfase em estética, moderna e contemporânea, atuando principalmente nos seguintes temas, corpo, imagem, performance, cultura brasileira e cultura pop. Participou, inclusive, várias vezes da UQER. Então, é uma satisfação, Charles, recebê-lo para falar sobre a educação na era digital e sobre tudo aquilo que você queira. Preciso dizer que sou sua leitora, viu? Sou leitora de suas pesquisas. Até mencionei no início, quando a gente estava ainda na sala mais fechada, que tem um dos teus livros, explicando a filosofia com arte, inclusive com direito a uma dedicatória sua. Então, prazer revê-lo aqui. Seja muito bem-vindo. Calorosa apresentação. Estou muito feliz de estar revendo algumas pessoas, a Heloísa, a Numa. Mas também agradecer muito a Jussara e a Rosa pelo convite. E estou feliz de estar participando de novo desse projeto, que é muito importante para mim. Estava lá meio no começo, né? Tem alguns encontros históricos das quebradas. E tem uma rede, né? Até hoje, em eventos, eu reencontro pessoas que participaram das quebradas ou que vieram depois fazer pós-graduação na Unirio, ou que estão participando dos mesmos eventos que eu, tanto na academia como fora da academia, na rua também. Então, eu me sinto em casa aqui. Fiquei realmente muito feliz com o convite. Meio que começar, eu queria dizer assim que... Eu vou fazer uma viagem aqui, então, segurem aí, ou se segurem nas cadeiras, o tema é educação na arte na área digital, mas, obviamente, na perspectiva de um filósofo e na perspectiva de um filósofo próprio. Então, não esperem manuais nem receitas do que a gente deve fazer. Eu estou propondo algumas mudanças de perspectiva sobre essa questão. A gente está vivendo aí, todo mundo falou, eu também preferia estar em Natal, a gente todo mundo junto, né? Mas eu também vejo algumas vantagens dessa coisa aqui, meio zoom da tela. E acho que a gente tem que olhar, tem um olhar mais complexo e não ver isso só como falta e como menos. Tentar ver isso também como integrar isso no excesso, na supraabundância da vida, de alguma maneira. Tem algumas dimensões interessantes, isso que eu queria conversar com vocês. Então, a minha fala vai ser em duas partes, tá? Primeiro, um blá, 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 já que o pessoal mais antigo já conhece, que é eu tentar apresentar um pouco a minha ideia de filosofia pop, que é uma pedagogia pop, enfatizado cada vez mais isso, que é uma metodologia que pode ser replicada para qualquer área. Obviamente, eu estou trabalhando na filosofia. E depois, na segunda parte, falar especificamente da questão da educação na era digital. Tudo bem? A gente pode começar. Até fazer uma observação para vocês. Não sei se vocês têm gato aí na casa de vocês, mas tem uma coisa curiosa. Gato gosta de live, de zoom, é a minha primeira observação. O meu, toda vez que eu começo, você vem para cima do teclado e derruba a câmera. Só que ela é linda, mas ela é meio paciente. E eu queria contar para vocês que ela só permite, não sei se vocês têm gatos assim, um carinho que dure mais cinco segundos. Se você fizer mais de cinco segundos, ela te morde. E eu sei disso, ela já tem sete anos, faço carinho muito rapidamente. Mas na semana passada, justamente nesse seminário da quinta-feira, eu convidei uma professora também para fazer uma palestra. E estava distraído vendo a palestra da professora. A minha gatinha subiu no teclado. Aí eu peguei, fiz aqueles cinco segundos de carinho, mas me distraí, prestando atenção no que a professora estava falando. E aí minha gatinha me mordeu ferozmente, estraçaliu a minha mão. E as pessoas que estavam assistindo riram meio comedidamente. E eu me senti um pouco como um ritmista de escola de samba, que termina o desfile da escola de samba com a mão ensanguentada, de tanto tocar cuica, porque eu fiquei com a mão sangrando até o final da aula. Mas a parte que eu queria chegar é que eu faça a gravação do vídeo, compartilho para os alunos. Obviamente, eu tirei esse pedacinho em que minha mão estava sendo estraçalhada e publiquei só porque eu fiz muito mico. E eu fiquei meio três dias assim, meio mal-humorada, mas depois, três dias, comecei a relaxar e achar engraçado. Estou até contando isso para vocês. E aí eu peguei esse pedacinho do ataque que a gatinha fez e mandei para a minha amiga, a professora, e falei, olha o que aconteceu durante a palestra que você estava dando. Erro. Ela pegou esse vídeo, transformou num GIF e colocou na internet. Então, está circulando aí pela internet, daqui a pouco vai chegar no Zap para vocês, um vídeo de um filósofo sendo atacado por um felino durante uma live do Zoom. São coisas do mundo digital. E eu estou, se eu desaparecer aqui da tela, por algum motivo, estou lutando pela minha vida com o meu gato aqui. Vocês vão entender do que se trata. Feita essa introdução, vou compartilhar um pouco aqui essas reflexões. Como eu disse, é uma viagem. A gente vai ter tempo depois de conversar. Se vocês quiserem, vão colocando perguntas, observações e contestações no chat e depois a gente retorna. Eu vou tentar fazer, no fim da primeira parte, fazer uma pausa e depois voltar para a segunda parte. Tudo bem? Podemos começar? Então, tá. Vou compartilhar aqui. Está indo. Vocês estão vendo o compartilhamento de arquivos? Sim. Está dando para ver nos slides, não é? Sim. Está bom. Então, o tema é a educação. digital, não é? Já foi falado dessa história do livro, não é? Que a Theodora falou que conhece, que é uma espécie de introdução. Então, nessa primeira parte, eu vou falar um pouco da filosofia pop. Tem esse laboratório de estudos em filosofia pop. A gente organiza alguns eventos. Mas, para mim, é isso que eu queria enfatizar. É uma novidade, uma mudança. É um deslubamento das coisas que eu já falava antes. Para mim, está cada vez mais claro que é um projeto de pedagogia pop. É mais amplo. Essa experiência que eu estou fazendo com a filosofia, eu penso que ela pode ser replicada para qualquer área. E um fator mobilizador que sempre me inspira tem a ver com esse grafite que tem aqui perto da minha casa. Eu moro em Vila Isabel, a alguns metros, um quilômetro do Maracanã. Esse grafite está em frente ao Maracanã, perto da UERJ. Para quem é do Rio, sabe mais ou menos. Esse grafite provavelmente foi feito antes do 7x1, da derrota do Brasil para a Alemanha. Antes do 7x1, o Brasil tinha a fama de ser bom de futebol. E aí fizeram esse grafite e já ouvi dizer que é a letra de música do Gabriel Pensador, inclusive. Mas eu conheci pelo grafite. E que diz que futebol não se aprende na escola, por isso o Brasil é bom de bola. E eu, toda vez que passo ali, eu vejo esse grafite e penso em ser uma crítica à escola. É uma crítica ao estabelecimento de ensino. Está dizendo assim, se a gente aprendesse futebol na escola, a gente não seria bom. A gente é bom em futebol, obviamente, antes do 7x1, né, galera? A gente é bom em futebol porque a gente aprende na rua futebol. E parece que tem um descompasso entre futebol e rua. Não, entre escola e rua, desculpa. Como se a escola tivesse um poder de transformar conhecimentos, que são até importantes para a vida, em algo que a gente não percebe mais a conexão. Então, esse projeto de filosofia pop, que eu entendo como pedagogia pop, é uma tentativa de resgatar a conexão entre os saberes da tradição, da história da ciência, da cultura, da filosofia, com essa realidade mais próxima, cotidiana, que a gente tem no Brasil do século XXI. A ideia é reforçar um pouco esse liame. Até eu abrir uma palestra tomando como um dispositivo, um grafite, é um pouco já essa ideia. Mas não é só isso. É uma crítica, de alguma maneira, à escola. Eu me lembro que eu fui convidado para a TV Escola para fazer um debate sobre questões de escola. E eu falei desse livro aqui, e eles não gostaram, eles nem me exibiram o programa. Eles estavam achando que eu ia fazer um supraudia, a escola é o melhor lugar que tem. Mas eu descobri esse livro aqui, mencionei no programa, que é uma tese de doutorado de um estudante norte-americano em pedagogia, que é sobre filmes de horror nos anos 80 e 90. E ele conclui que 90% dos filmes de terror feitos em Hollywood nos anos 80 e 90 se passam em escolas. Os outros 10% é em parque de diversão, que não vem muito ao nosso caso. Mas há uma reflexão de por que a escola é o cenário, vamos dizer assim, por excelência do filme de terror, do filme da angústia do menos, há uma ideia de que é uma espécie de lugar de trauma, é simbolicamente um lugar de trauma para todo mundo que está saindo da infância e passando para a vida adulta. Então, eu queria um pouco enfatizar que, obviamente, com raras exceções, o projeto Quebradas é um deles, mas, em geral, as instituições de ensino, especialmente a escola, não são o que deveriam ser de lugar de encontro com autoridade, de aprendizagem, de cidadania, de formação ética, mas é um lugar que se aprende competição, que você aprende que o seu saber não tem muito valor, que você tem que se formatar num determinado modelo. Obviamente, todo mundo aqui deve ter alguma lembrança boa, mas, para muita gente, é um lugar de violência. Então, não sei se vocês se lembram, isso é um outro modo pop. Shrek III, que é o melhor dos filmes do Shrek, tem uma cena que eu acho incrível. Não sei se vocês viram esse filme. É um filme excelente, tem que ver, galera. que o Shrek está procurando o rei Arthur, o jovem rei Arthur, para assumir lá o trono. O Shrek não quer tomar o poder. E ele sai com o burro falante, o gato de botas, procurando o rei Arthur, e aí acham o rei Arthur num prédio, que eles não sabem muito bem o que é. Quando eles chamam em frente ao prédio, o burro falante pergunta o que é esse? O que será isso? Aí o Shrek diz algo mais ou menos assim. Eu não sei o que é esse lugar, mas eu estou começando a sentir taquicardia, estou começando a suar frio, começando a ter dor de cabeça. Eu tenho certeza que isso aqui é uma escola. E essa fala, eu acho incrível, como uma ideia de um lugar que gera ansiedade e angústia. Não é esse lugar, obviamente com raras exceções, espetacular que deveria ser. De um encontro de ampliação de saberes e de, sei lá, socialização. É muitas vezes um lugar de autoritário e dogmático. Pois eu quero até defender que essa onda do negacionismo em relação à ciência tem a ver um pouco com o modo dogmático, com a ciência ensinada na escola. Muitas vezes se ensina que a terra não é plana em que a gente se gira em torno do sol, mas a gente não conta como a gente chegou a isso. O making of desses conhecimentos e para muita gente soa como uma verdade habitária, um dogma que eu tenho que acreditar ou não. Então, depois quero voltar a esse tema. No meu caso, o projeto é especificamente relacionado com a filosofia. Obviamente, eu estou achando que dá para fazer a mesma coisa em todas as áreas, matemática, biologia, história, ciências. Mas é o meu projeto com a filosofia que tem uma fama de ser especialmente difícil. E dentro da filosofia, o mais difícil de todos é o Hegel. Se vocês procurarem na internet, vão descobrir milhões de memes sobre o Hegel, que foi o tema do meu mestrado e doutorado na Alemanha. E tem esse especialmente que eu gosto muito, que se chama Uma Escolha Fácil, inspirado no Matrix. Imagina que você tem quatro pilos para escolher qual poder que você quer, o poder de se ficar invisível, o poder de ler mentes, o poder de se teletransportar, ou você pode ler Hegel e entender Hegel. E o meme se chama... Escolha Fácil, porque, obviamente, o maior poder possível para um ser humano é ser capaz de ler e entender Hegel. Isso aqui é o máximo do super-homem. E isso é uma das muitas piadas recorrentes sobre a complexidade em geral da filosofia, especialmente do Hegel. O próprio Hegel sofreu bullying quando ele era jovem. Isso aqui é um desenho que está lá no meu livro e eu gosto de mostrar, feito por um colega dele quando ele tinha 20 anos. E o apelido dele já era o velho, na escola. E ele, de fato, se tornou o filósofo muito difícil e já era meio... Já tinha uma coisa meio jocosa e crítica e virou meio emblema do filósofo. O filósofo é sempre esse cara que a gente não entende e que está meio desconectado da vida. A outra imagem famosa do filósofo é do pensador do Rodin, que já é um cara jovem, mas que está paradão ali pensando. E se vocês já têm muita especulação sobre o que ele estava pensando, mas essa postura aí é uma postura típica de quem está pensando, que é o queixo, a cabeça pesando e você se apoiando assim. Há uma grande semelhança entre a postura de quem está pensando com a postura da tristeza, da melancolia, que é muito representada também na história da arte. Isso é do século XIX, esse quadro. que é essa cabeça meio prostrada. E a ideia de que existe uma relação entre pesar e pensar. Se você começa a pensar muito, você fica infeliz. E o segredo da alegria é não pensar, é não se preocupar. Vocês já devem ter dito para alguém ou devem ter ouvido o seu problema, que você pensa demais. Se você parar de pensar, as coisas vão se resolver. Então, existe essa mitologia associando um pouco o pensamento com angústia e a alegria com a ausência, a capacidade de suspender o pensamento. Para piorar, ainda tem a possibilidade de associar com castigo. O meu filho mais novo, na primeira escola que ele teve, eu descobri que tinha um treco chamado Cantinho do Pensamento, que eu não sei se tem aí em escolas, em Natal, que quando a criança faz algo que não deve, o que o meu filho fez? Ele correu no corredor. E depois ele até me perguntou, pai, por que você chama corredor se não pode correr no corredor? É absurdo isso aí. E, obviamente, ele não podia ir colocando no cantinho do pensamento que ele entendeu como uma punição. Então, há uma associação entre um castigo e uma atividade que é desprazerosa, entediante, que gera angústia, que é pensar. E, contra tudo isso, que é o meu projeto de filosofia pop, está indo de associar para o pensamento com angústia, com castigo. O pensamento pode ser ligado à festa, à alegria, e à vida, e à força. Acho que tem um... Há uma ideia bastante complicada nessa apresentação da filosofia. Então, a imagem mais famosa do filósofo é o filósofo de meditação, do Rembrandt, que é lá do século XVII. Não sei se está dando aí para ver, vou tentar aumentar aqui para vocês, mas essa imagem não está muito boa. Mas se mostra um... Obviamente, um quadro, ele pode ter muitas possibilidades de interpretação. Tudo o que eu vou dizer aqui não é a verdade do quadro. Estão dizendo que me parece que tem ali. mas parece que tem um cara velho que está ali pensando. E a ideia é o cara não está, assim como o pensador do Rodin, o cara não está na rua, ele está até olhando pela janela, mas na rua deve estar acontecendo alguma coisa, uma manifestação, uma festa, mas ele está ali no canto escuro dele, observando, pensando, meditando. Tem uma escada em caracol, não sei se vocês notam, que eu acho muito peculiar. Não dá para saber se ele desceu para o porão para pensar ou se pensando ele vai conseguir subir para uma dimensão mais elevada. É só suposição, mas o fato de ser uma escada em caracol indica que não é um percurso fácil, é um percurso trabalhoso. Mas é muito interessante que tem aqui no canto direito, se vocês conseguem ver, uma senhora que está tentando manter a lareira acesa. está meio pequena a tela, vou ter que aumentar o máximo. E acho que, uma intervenção possível, que tem aí um negócio ideológico de que é o homem que pensa. Isso é histórico, várias mulheres pensadoras existiram, mas elas foram silenciadas. A própria safo poetisa que conviveu na Grécia Antiga com grandes pensadores, ela deveria ter sido incluída no rol dos pré-socráticos, os famosos pré-socráticos, Heráclito, Parmênides, Pitágoras, mas não está na lista, porque era mulher. Então, tem um abafamento do feminino e esse quadro, a meu ver, expõe um pouco isso, essa imagem tradicional. O Zofia Pop está tentando reorganizar isso tudo e propor uma conexão com a rua, com a vida, redimensionar esses papéis de gênero e, enfim, fazer parceria com a arte. vocês devem se lembrar que o primeiro filósofo que a gente tem notícia, não o primeiro filósofo de verdade, mas o primeiro filósofo que a gente tem notícia foi o Tales de Mileto, considerado o filósofo 01, mas tinha, a filosofia começou antes, o Tales viajou para o Egito, provavelmente a filosofia começou na África, mas oficialmente foi com o Tales e uma das poucas coisas que a gente sabe é que ele estava caminhando na rua pensando, se distraiu e caiu um buraco e alguém que estava vendo riu e disse assim, é isso que dá ficar pensando, acaba caindo e se arrebentando tudo. Então, junto com o primeiro filósofo oficial, veio já a primeira piada de filósofo com essa imagem de que não sabe festejar, não sabe jogar bola, tem uma certa incompetência com a vida. O projeto de filosofia pop é mostrar que não é bem isso, essa é uma imagem muito pobre do que a gente faz e repito, isso pode ser replicado para as outras áreas. Eu, que eu tivesse mais tempo, que não é o caso, eu ia mostrar o jogo de futebol de filósofos do Monty Python, que vocês podem procurar depois na internet, grupo de humor, que mostra basicamente filósofos jogando bola, mas nada acontece, eles ficam pensando e eles não chutam a bola. E eu sempre fico pensando o que o Tales de Mileto diria para responder a esse discurso de que filosofia não serve para nada, é desconectado da realidade, que inclusive está sendo usado para, de novo, tirar a filosofia do ensino médio. E eu penso que se ele reencarnasse, ele reencarnaria nessa menina aqui, a Mafalda, que é uma grande filósofa, que eu acompanho muito a obra e que tem essa tira que eu acho que é um dos princípios da filosofia pop, ela está vendo uma galera fazendo buraco, uma Mafalda do Quino, desenhista argentino, e ela pergunta para ele, vocês estão procurando as raízes nacionais? O cara diz, não, garoto, é só um vazamento de gás. E ela responde, como sempre, urgente não deixa tempo para o importante. Essa distinção entre urgente e importante é onde eu acho que a filosofia tem a sua importância, vamos dizer assim. Tem um monte de questão urgente que a gente não pode esquecer que é, sei lá, pagar as contas, ter comida na mesa, fazer revolução, mas tem questões importantes que é, não sei, pensar em o que é, o que é agir eticamente nesse mundo da era digital, quais são as transformações, o que tem de novo e de antigo nas fake news. Isso é uma questão importante, questão urgente é você checar se a notícia está recebendo seu grupo zap e faz sentido ou não. Mas uma pergunta importante é se o fake news é só a velha mentira que sempre teve na política ou é algo diferente da antiga mentira. Essa é uma questão importante que a gente precisa da filosofia, porque se a gente ficar só checando, todo dia a gente vai checar dez notícias, mas a gente nunca vai pensar sobre o tema e a gente nunca vai além. Então, a ideia que eu estou tentando propor é um projeto que eu chamo de olhar extrábico, porque é um filósofo que olha para as questões importantes, mas está com o olho nos buracos também para não cair neles. E o que é muito importante é que qualquer um pode fazer isso, basta você saber que não sabe. A palavra filosofia vem desse... do grego, quer dizer, aquele que quer saber, aquele que deseja o conhecimento, para querer saber, você tem que saber primeiro o que você não sabe. Se você sabe que não sabe e quer saber, você já está dentro da filosofia. Obviamente, tem vários graus aí de leitura e de experimentação, mas o contrário do filósofo não é o cara que não sabe alemão, não é o cara que não sabe grego, não é o cara que não tem nenhuma formação oficial, é só uma pessoa que não sabe, mas não sabe que não sabe, acha que sabe. É basicamente isso a diferenciação. Então, normalmente, o encontro com o filósofo é só descobrir o que a gente não sabe, de alguma maneira. Isso, então, é a introdução, só para dizer um pouco desse projeto, dizer que filosofia pop é um termo que eu roubei do Deleuze, filósofo francês, ele só falou que seria uma outra maneira de conectar conceitos com imagens. Aí a gente já vai apontar para uma discussão lá da educação digital, que eu acho que tem a ver com o problema da imagem. Eu acho que tem dois tipos de professores, professor que nunca mostra imagem, nunca mostra filme, só apresenta o seu conteúdo, e tem professor que mostra muito, trabalha muito com imagem, mas geralmente apenas como ilustração do que ele está fazendo. Então, se ele está discutindo cada filosofia, conceito de natureza, sei lá, em Kant, aí ele vai e pega um filme do Kurosawa, o Dersuza lá e fala, esse filme exemplifica muito bem o que o Kant está querendo dizer, e não é isso que eu quero fazer, o que eu quero fazer, obviamente, de vez em quando a imagem é um pouco exemplo, não tem como escapar disso, mas o que eu quero, às vezes, dizer que a imagem, imagem, eu estou falando tudo que vem da arte, principalmente, ela nos guia, eu estou achando que a imagem, a arte, pode oferecer caminhos que o caminho da filosofia, da racionalidade, da ciência, não dá conta. Então, uma parceria que não é apenas usar a arte para usar de exemplo didático, mas usar a arte, deixar a arte nos levar de alguma maneira. A gente dá a mão para a imaginação e correr esse risco. Essa que é a proposta. Faço uma diferenciação entre pop 1 e pop 2, porque hoje pop virou meio sinônimo de música rápida, que é feita para passar rápido e para esquecer, mas quando o Deleuze estava falando de filosofia pop, ele estava provavelmente falando da arte pop dos anos 50, que tinha a proposta, deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui para vocês, Andy Warhol, de misturar elementos da tradição, da alta cultura com elementos da vida cotidiana. Então, o básico do projeto do pop é misturar essas coisas. A gente sabe que essa divisão entre alta cultura e baixa cultura ainda é muito forte. As pessoas acham que a verdadeira música é a que está no teatro municipal, a verdadeira literatura é Shakespeare, não sei quem é mais rosa, e funk não é música, e o rap, o cordel, é uma coisa popular, mas inferior ainda, vigor ainda, essa hierarquia. O pop, o básico da filosofia pop é embaralhar, a gente pode pensar a partir do cante, com certeza, mas também da cultura de massa, da Mafalda, mas também da cultura de rua e também a partir do funk, o que não quer dizer que todo funk é bom, não é isso, ou que tudo que vem da rua é bom, mas também não é assim que tudo que vem da rua é ruim. Está questionando esse modelo que diz, só é bom que está no teatro municipal, o que está fora do teatro municipal é menos, isso aí tem que ser derrubado. Agora, a partir daí, a gente tem que fazer outras avaliações e aí a gente tem que pensar, pô, tem funk que é espetacular, e tem música, sei lá, do Beethoven, que não é essas coisas todas. Tem que reorganizar nossos critérios de avaliação, tem livro, vou vincular, tem livro do Machado de Assis que é chato, galera, eu vou falar sobre isso na segunda parte. Então, a propósito é não aceitar a divisão entre alta e baixa cultura e propor reorganizações, mas não é só inverter, tudo que é da rua é bom e tudo que é do teatro municipal é ruim, não é embaralhar. Obviamente, para fazer isso, a gente tem que fazer uma mudança no tratamento dos temas, não basta você incorporar o funk na aula, mas continuar a ter um olhar de superioridade em relação a isso. Eu sempre conto a história de um evento que eu participei na UF, já deve ter uns dez anos ou mais, em que uma professora de literatura trabalhou letras de funk, que na época foi uma novidade, acho que já tem um pouco mais do que isso, e foi muito interessante, mas no final alguém no debate perguntou se ela ia no baile funk, o que ela gostava, e ela disse assim, eu odeio funk, funk para mim não é música, funk para mim não é arte, não é nada, e as pessoas, ué, mas por que você está trabalhando isso em um evento? E ela disse, porque eu acho que eu tenho que agir como um lixeiro, alguém tem que mexer nos dejetos que a cultura produz e entender esse lixo que a gente está produzindo, mas para mim literatura é de mais rosa e Shakespeare e Clarice Bell. Então a pessoa trouxe os conteúdos rejeitados para a academia, para a academia, mas só para detonar, falar mal, medir pelo padrão da alta cultura e reenforçar o preconceito. Então não adianta você ampliar os temas e embalhar esse acordo da alta cultura se você continua no pedestal, se você continua se achando numa posição de estruturidade e não se coloca num lugar de aprendizagem, de escuta de alguma maneira. Então o modo de abordar é igualmente importante. Isso aí é a primeira parte, ainda tem um monte de coisa para falar. Deixa eu ver se eu consigo encerrar aqui essa primeira parte. Um exemplo, outro exemplo que eu acho que é uma abordagem que não é muito legal, esse livro que saiu aqui sobre metálica filosofia. Eu não sou o único cara que estou fazendo filosofia pop, tem um monte de gente. E um dos caras que começou é esse americano que faz uma série de livros, vocês já devem ter visto, os simples nos é filosofia, vingadores e a filosofia, enfim, todo tipo de fenômeno cultural e filosofia. E eu sou do heavy metal e eu fiquei muito feliz quando saiu metálica filosofia, mas quando eu li o livro foi uma grande decepção, porque embora o heavy metal nunca pudesse ser considerado um material digno para a filosofia, foi incorporado, mas foi tratado de um jeito tradicional. O que eu quero dizer com isso? A obra do metálica foi abordada apenas como texto. Eles leram o metálica e isso vai vincular com a segunda parte também a questão da imagem. Eu quero dizer o seguinte, eles não ouviram o metálica, não viram metálica no espetáculo, eles, no concerto, pegaram as letras e interpretaram as letras. Reduziram a obra metálica, as letras, as canções e fizeram conexões. Mas essa letra lembra Nietzsche? Essa letra lembra Platão? E o que quer que seja, mas com isso eles empobreceram completamente a dimensão performativa, material da obra do metálico. Eles não escutaram a dimensão da canção. E isso, para mim, é um modo ainda tradicional. Você incorporou algo que é diferente, mas continua trabalhando de um jeito, só preocupado com o significado, só preocupado com o que parece com você, só olha narcisicamente. Essa aqui lembra Kant? Ah, então é importante para mim. Ah, isso não tem nada a ver com isso, não me interessa. O que não, o que é de outro do que eu estou fazendo, da minha cultura, eu não quero saber. Então, não adianta se a gente continuar nessa mesma postura e eu termino aqui a introdução e passo para a segunda parte. Galera, o que eu faço? Continuo, faço uma pausa, melhor continuar. Não sei, eu não estou vendo o chat, vendo se as pessoas estão fazendo comentários. Tem alguns comentários no chat. Até agora? Ah, deixa eu ver. Tem alguma coisa, mas... Acho que não... Nada de... Só comentários, assim, a partir do que você falou, da sua fase, sobre escola... Vou começar aqui e depois a gente volta. Pode falar. Não, não, é... Pode... Pode... Você pode continuar. Ah, bom, eu pensei que você ia fazer uma pergunta, desculpa. Não, não, acho que pergunta não tem, tem comentários, né? Ah, tá. Eu acho que pergunta eu não vi. Então, eu vou continuar aqui a parte principal, só porque eu pensei de não ficar muito cansativo e... Já! Apresenta a parte principal agora. Oi, pode falar. Ali, posso... Só dar um recado para a turma. Tá. Rapidinho. O Alan já colocou no chat aí a lista de registro de presença, o link de registro de presença. Por favor, só tem 17 pessoas na listagem e a sala está com 36 pessoas. Então, alguém pode... Não está prestando atenção nesse detalhe de preencher a frequência, tá? isso é necessário para a gente poder fazer o percentual para o certificado. Obrigada. Beleza. Então, agora eu vou chegar finalmente no tema, dada essa contextualização do projeto de filosofia POP. Deixa eu voltar aqui para... eu tenho que se contextualizar para vocês que eu estou trabalhando, além da ideia da filosofia POP, numa área que é meio nova, que é de humanidades digitais. Eu não sei se vocês já ouviram falar, está se consolidando no mundo, que é uma espécie de parceria entre o pessoal de humanas. vocês devem conhecer o grupo no Facebook, ajudem o pessoal de humanas a fazer miçangas. Então, na mitologia, o pessoal de humanas é muito odara, sei lá, e muito pouco prático e não entende muito de tecnologia. Então, a ideia... Na mitologia, os engenheiros e técnicos da informação não têm pensamento crítico. A ideia de humanidades digitais é misturar essa galera e mostrar que o pessoal de humanas dá conta de discutir as questões dos algoritmos e o pessoal de informação está querendo pensar também e ir além do que eles estão fazendo. Então, uma área nova, eu já organizei dois eventos, um segundo evento internacional de humanidades digitais foi organizado esse ano. Tenho trabalhado muito lá sobre a questão das fake news em cima dessa pergunta que eu falei que eu acho que é importante, se a fake news são uma coisa diferente ou é a velha mentira da política, porque o Platão já lá na República já dizia que o governante tem direito a mentir. Se for, entre aspas, pelo bem do povo e para manter a governabilidade, ele diz claramente que não tem direito a falar mentira. então parece que estruturalmente a mentira faz parte da política. É uma pergunta se o modo digital transforma ou não. Depois a gente fala um pouco mais sobre isso. Eu queria contar para vocês que o evento que a gente organizou foi em abril, tinha como tema encruzilhadas contemporâneas. Essa é a primeira coisa que eu queria apontar para vocês. E quem sugeriu esse tema fui eu. É um grupo, uma galera de vários países e cada um fez uma sugestão para o tema do evento e eu fiz a sugestão do tema encruzilhadas e teve uma votação, uma defesa dos temas, mas aconteceu que o pessoal das outras áreas foram contra a noção de encruzilhada e eles argumentaram da seguinte maneira. Encruzilhada, presente, tem o termo cross, eu sou outro inglês, é um lugar de angústia, é um lugar de impasse, de sofrimento e que a gente tem uma certa ansiedade de sair dali. E aí eles falam, a gente quer um nome, um tema que seja mais propositivo e mais afirmativo até nesse momento de pandemia e de crise. Então, é muito nessa ideia aqui de que a encruzilhada, vocês procurarem na internet, sempre vão achar alguma imagem que mostre alguém na dúvida de dois caminhos e doido para sair dessa situação de indecisão e há uma ideia de superar a encruzilhada quando se finalmente escolhe um caminho. E eu argumentei e finalmente consegui convencê-los que numa perspectiva afro, de matriz afro, do pensamento afro, a encruzilhada não é um lugar de impotência, não é um lugar de sofrimento, é um lugar de encontro, de entrecruzamentos, de enriquecimento e é um lugar para ser ocupado e ampliado e inventado. Eu imagino a Universidade das Quebradas, a quebrada é um outro nome para a encruzilhada, uma coisa que você tem que se produzir cada vez mais espaços desse tipo em que haja misturas. Mas é muito complicado porque vocês devem ouvir essa expressão, a humanidade digitais é uma encruzilhada entre a área de humanas e a área da informação. O pouco que eu estou trazendo hoje é uma encruzilhada entre a filosofia e a questão digital na educação, mas se vocês pensarem bem, está muito em moda ficar falando médicos sem fronteiras, advogados sem fronteiras, artistas sem fronteiras, como se fronteira fosse alguma coisa ruim que a gente precisasse derrubar de alguma maneira. E aí já é coisa de filósofica implicando, é a primeira observação que eu ia fazer. Por mais que seja bonita a ideia, eu acho que a ideia do médico sem fronteira não é médico sem fronteira, é médico sem limite. Tem uma diferença entre fronteira e limite que vem da geopolítica que é muito importante. Limite é o lugar que as pessoas estavam vendo, encruzilhado também nesse sentido negativo, é aquela linha que termina o seu território e está te impedindo, é um obstáculo, é um muro que está te atrapalhando de passar. fronteira tem outro significado, fronteira é a área entre dois territórios e é a área de intercâmbio, é a área de interação, é a área de movimento, não tem sentido negativo de barreira. A gente diz que ninguém vê, os povos de fronteira são pessoas normalmente que falam duas línguas, que têm hábitos um pouco de uma cultura e um pouco de outro, que estão acostumados com essa experimentação com alteridade. Então, o que eu estou querendo enfatizar, que há uma ideia da filosofia pop, essa coisa transdisciplinar, é defender as fronteiras como espaços de interação entre diferentes áreas e essas fronteiras não é para serem eliminadas, elas têm que ser ampliadas, ocupadas, exploradas no seu máximo, humanidades digitais é uma delas, mas esse papo entre filosofia e arte e a pedagogia, as diferentes artes e as ciências também, é também a criação de um espaço fronteiriça em que a gente encontra uns aos outros. Então, eu coloquei essa definição, as inclusidades são fronteiras que atravessamos e que nos atravessam, mas a moda é que a gente diz que tudo que é sem fronteira é bom. Tem um filósofo francês que escreveu um livro com as ideias parecidas que eu estou defendendo, que é o Regi Debré, um livro que acho que ainda não está traduzido em português, chama Elogio das Fronteiras, e ele diz, olha, uma ideia estúpida que encanta o Ocidente, a humanidade vai mal, virá melhor se for sem fronteiras. E eu acho, e repito, há uma confusão aí entre fronteira e limite, a questão na geografia política, a fronteira e a zona de contato entre mundos, diferentes, entre formações sociais particularmente, particulares, mas não necessariamente opostas, que diz isso é o Milton Santos, filósofo brasileiro e geógrafo. Então, é dentro do contexto que eu quero falar de educação na área digital, e aí eu pego como primeiro mote, e aí a gente já entra um pouco na nossa questão, finalmente, depois de uma viagem, não sei se vocês lembram, mas em 2015, uma jornalista escreveu um texto muito interessante, engraçado, publicou numa revista, tenho uma notada que depois eu vejo, posso até mandar o link para vocês, com o nome da Bárbara, uma revista Piauí, em 2015, e ela intitulou o texto O Louco da Palestra. Esse aqui é um desenho que eu tirei da publicação. O que era O Louco da Palestra? Ela fez um estudo meio antropológico dos tipos de pessoas que aparecem naquelas palestras que a gente costumava ir no período pré-quarantina, e todo mundo já deve ter visto, aquela pessoa que, terminando a palestra, pegava o microfone e dizia assim, ah, eu queria fazer uma colocação, e falava durante 20 minutos, contava a história da vida dela, e, no final, você não sabia muito bem mais onde ele queria chegar, e a pessoa dizia, era isso que eu queria falar. E ela descreve vários outros tipos de pessoas que brigam, pessoas que querem expor o próprio conhecimento, pessoas que são fãs, tem um fã-clube do palestrante que vai lá só para elogiar e dizer como ama um palestrante, faz uma lista dessas figuras todas. E, muitas vezes, essas situações são muito engraçadas, muito interessantes, imagino que todo mundo já deva ter passado por alguma situação assim, e eu passei algumas vezes. Quando a gente começou esse mundo do Zoom, eu vou mentir, eu me lembrei dessa palestra, fiquei pensando se no Zoom não tem também os seus próprios loucos, não, obviamente, nesse sentido de louco como uma coisa negativa, mas de uns tipos que aparecem em todas as reuniões online. E comecei a pensar o que associa essa situação que a gente está, encontrei alguns memes sobre isso, falando assim, lembrei o que o Zoom parece, essa galeria de telinhas, parece esse cenário do Vila Sésamo, comecei a perceber que as pessoas fazem muito encenação de ordem em casa, eu faço isso, coloco aqui no meu escritório, o único canto que tem um mínimo de ordem é o canto do Zoom, o resto é um caos total de livros, e as pessoas também gostam muito de simular eludição, então elas colocam todos os livros da casa, quase todo mundo bota livros atrás, na tela, que quando não tem livro, colocam um cenário fake, virtual, para parecer que é engraçado, uma conexão com o modo livro que é pré-digital, no modo Zoom, as pessoas fazem um pouco questão de aparentar, olha, eu estou conectado com o mundo do impresso, do papel, embora eu esteja aqui no Zoom, e tem gente que faz meme, quer dizer, quando você não tem livros, só tem PDF, aí você quer mostrar que é erudito, aí você bota um monte de PDF na tela, atrás dos PDFs que você já leu, percebe também que rola muito narcisismo, as pessoas, tem gente que não liga a tela, não tem nem imagem, mas as pessoas que não ligam a tela se arrumam, porque a gente sente assim um pouco como se estivessem tendo seus 15 minutos de fama, mal ou bem, é uma câmera, mas o mais assustador, não sei se vocês já perceberam isso nos Zooms que vocês participam, é que a maioria das pessoas fica olhando para a própria tela o tempo inteiro da palestra, não sei se já perceberam, acaba fazendo do Zoom uma espécie de espelho em que você fica se checando como você mesmo está, e assim, ao invés de ser uma experiência de encontro que a autoridade é de reenforçando a autoimagem de alguma maneira, alguma dimensão do narcisismo. E aonde que eu quero chegar é que a figura do professor ganha outros contornos para muita gente, a gente pode conversar daqui a pouco, está sendo ruim, eu também acho ruim que as pessoas não liguem a câmera, eu acho que o principal problema do Zoom é as pessoas que não ligam a tela e eu tenho turmas em que ninguém liga a tela, dei aula semestre inteiro e eu não vi, e as pessoas também não colocam foto às vezes no Zoom se identificando, então, dei um semestre inteiro para uma pessoa que se eu encontrasse na rua não ia reconhecer, tem algo meio de insólito nisso, o professor ficou numa posição diferente, se diferenciada, e obviamente há uma perda, a galera porque eu acho que a aula não é só isso que a gente está fazendo, uma palestra não é só isso que a gente está fazendo aqui, de ficar ouvindo alguém falar, fazer anotações, debater, mas tem toda a aula do processo que é tomar um café junto e se chover muito lá fora a gente tem que ficar um pouco mais tempo no auditório que está chovendo, essa experiência em comum do clima, isso tudo faz parte da experiência pedagógica e da formação também, a pessoa está indo para a aula e ouvir um grupo de música no caminho, tem um cartaz para uma outra palestra no elevador e ele acaba se interessando, isso tudo se perdeu e está em segundo plano na lógica do Zoom. Mas tem algumas coisas que eu acho interessantes que eu queria enfatizar com vocês, que é, eu acho que de alguma maneira está rolando uma certa inversão do panóptico. É isso que eu queria compartilhar com vocês com uma possível ideia. O panóptico, tal como Foucault descreve, é um pouco, isso aqui é uma foto de uma prisão, que nesse estudo do panóptico, estão todas as pessoas nas celas, isso aqui até parece uma coisa de Zoom, e o guarda vê todo mundo e controla todo mundo porque ele é capaz de ver a todos. Essa é a ideia do panóptico, aquela visão total. E no Zoom, o professor é visto por todo mundo, mas, o Brian não vê ninguém, exatamente agora é a situação que eu estou, eu estou me vendo aqui na tela, mas todas as outras pessoas, não sei se tem alguém com a tela ligada, mas no que está aparecendo aqui não tem nenhuma tela para mim, eu só estou me vendo. Então, inverteu o panóptico, o poder de ver saiu da mão da autoridade do professor e está um pouco o controle, está em quem normalmente não tem poder nenhum, que é o estudante, que é o aluno, que é a pessoa que está ali na posição, entre aspas, da pessoa que vai escutar alguém que sabe alguma coisa, compartilhando conhecimento. Isso, para o professor, obviamente, parece perda de poder, mas eu acho que aí tem um potencial, uma dimensão interessante pedagógica dessa perda de poder do professor. Queria sugerir isso. Já na antiguidade, uma outra ideia, só para reforçar isso, é muito famosa a história do Pitágoras, um dos pré-socráticos, que se conta, que inventou o teorema em matemáticas e sabe tudo, mas que ele se diz que ele fazia uma divisão entre dois tipos de estudantes, os mais avançados e os menos preparados. Os mais avançados, ele dava o direito de, quando estudar na aula, de ouvi-lo e de vê-lo, como estivesse ligando o áudio e o vídeo dele. E os menos avançados, ele proibia que eles ouvissem, então ele se escondia atrás de uma cortina e dizia você só pode escutar o que eu falo. E ele chamava esses de acusmáticos, ou seja, os alunos menos avançados que não tinham direito a ver o professor, eles tinham que prestar atenção no que estava sendo dito e quem controlava o que pode ser visto ou dito era ele, o Pitágoras. E enquanto ele não achava que aquela pessoa tinha o direito, tinha alcançado um determinado nível de conhecimento, ele não poderia ter acesso ao vídeo. Tem coisas muito doidas aí porque o professor é que decide o que pode ver ou o que não pode ser visto e a outra coisa que é o segundo tema aqui dessa segunda parte, é um pouco uma ideia de que a imagem atrapalha, principalmente para quem está começando. Então a ideia só pode me ver aquele que já conquistou um determinado saber. O cara que está começando ele vai ter que se concentrar só no som e no sentido e a imagem é prazerosa, mas ela não ajuda, ele está controlando um pouco isso. No mundo do Zoom, esse poder saiu da mão do professor. Quem decide o que pode ser visto ou ouvido é o estudante. E isso, para o professor, obviamente, é um terror, mas pode ser uma abertura para uma reorganização. embora também peça, a galera liga a tela, eu gosto de ser mais relacional, eu acho interessante essa nova constelação de poder que está aí. E aí tem memes sobre isso, olha, os professores das aulas normais, o cara todo fortão dizendo, parem de falar. E o profissional online dizendo, por favor, galera, diga alguma coisa. Vocês estão aí? É coisa que a gente mais fala. tem mesmo alguém aí? E a outra, ela olha de, quando eu começo a ouvir uma voz, mas é só o meu professor online, não é nada que mereça mais atenção. Aí a gente não sabe o que está acontecendo. Às vezes, pode ter um aluno que está dormindo que só ligou a tela, pode ser outra pessoa, enfim, a gente perdeu o controle. E a galera do sem tela é meio como a turma do fundão no ensino médio. a turma da frente que assiste a aula, presta atenção, é a turma que liga a tela, fica ali olhando para mim, prestando atenção. E a turma lá do fundo que você nunca sabia o que estava acontecendo lá, que tinham ótimos alunos e outros que não estavam nem aí, é a galera do sem tela. E a gente não tem como disciplinar, de alguma maneira. Tem um potencial aí que eu acho que precisa ser pensado, sem esse nosso apego ao poder, como um potencial pedagógico. Isso aí. Obviamente, a galera mais apocalíptica, e aí, para o pessoal de Humanidades Digitais, tem essa classificação do Eco, o Humberto Eco, que eu acho muito legal, os apocalípticos versus os integrados. Os integrados acham que o computador é tudo de bom, viva a tecnologia, a gente já precisa de um professor, basta um computador e o Vita tudo lá no YouTube, e aí você está satisfeito. E tem, obviamente, é horrível isso, achar isso, mas tem um apocalíptico que acha, não, é o fim do mundo e bom, é na época do livro e não do PDF, e precisa ter o professor em sala e não pode ser via digital. E essas duas posturas são igualmente problemáticas. Você achar que o adivinhamento do mundo digital é o fim de tudo e que a única saída, os impasses pedagógicos é uma volta ao tradicional e só a presença, eu quero duvidar disso, que só a presença funciona. Obviamente, a gente está com saudade, mas eu aposto com vocês, se a gente estivesse aí, a gente apostou uma água de coco para tomar depois em Natal, que muitos dos meus alunos que estavam em sala, no modo, entre aspas, inicial, eles não estavam de verdade lá. Eles estavam olhando, mas assim, estavam olhando meio no vazio, olhavam para mim, o olhar deles me atravessava, atravessava as paredes e ia para outro lugar, não tinha garantia nenhuma que estava tendo mais intensidade na sala do que no modo zoom. É assim que nem 8, nem 80, a gente precisa sair dessa classificação tradicional, o presencial é sempre ruim, ou também achar que o digital é a solução para tudo e tudo precisa reconfigurar nas suas nuances, é o que eu estou tentando trazer. Obviamente, é horrível quando está tudo reduzido ao modo digital. comprar, ver filme, mandar e-mail, trabalhar, encontrar, relaxar, namorar, pagar conta, bater para tudo e ver o computador, aí é um reducionismo total. Mas não é assim que não tenha potências nesse modo aqui. Eu posso elencar várias, assim, eu dou aula com pessoas que até de outros países, há uma democratização, obviamente, para quem tem acesso à internet, aqui no Rio, tem pessoas que moram em Santa Cruz, que é o bairro mais longe do Rio de Janeiro, eles pegam duas horas para chegar na Urca, onde é o Unirinho, para assistir uma aula e me falaram, no modo online, eu ganhei quatro horas de tempo para ler textos. Há alguns juntados, e outra coisa interessante, ler texto funciona melhor no Zoom do que no presencial. Eu ia ler texto no presencial, as pessoas não tinham levado o texto, quando eu estava com o texto não olhava, aqui eu posso botar o texto gigante e com o meu mouse indo palavra por palavra, comentando o texto, funciona melhor. Chegando aqui meio na parte final, a gente vai ter ainda um tempo para conversar, eu gosto muito de uma frase do Derrida, Derrida, um filósofo francês que morreu antes dessa transformação digital toda, mas ele já estava pensando nessas questões tecnológicas e ele diz algo que eu acho bem interessante, ele diz, olha, eu creio, ele já estava pensando em botar a câmera dentro da universidade, na França, mas meio como controle, assim como tem câmera em creche, que os pais ficam observando o que estava acontecendo, meio por vigilância, a ideia da coisa de vigilância e o Zoom é vigilância, a gente não pode esquecer disso, embora seja uma oportunidade de a gente se encontrar e compartilhar, é vigilância e ele diz, olha, eu creio que se a câmera tem que entrar na universidade, será preciso que se altere todo espaço, será preciso que todos aqueles que são responsáveis pelo ensino, tanto professores como estudantes, levem em conta de que existe essa máquina, que não continuem a falar simplesmente como antes e digam que existe uma máquina de arquivamento que grava o que está ali sem transformar o espaço, eu acredito em mudar os códigos, eu acho, independente das vontades, não pode naturalizar isso aqui, é diferente via câmera e a gente tem que ficar sempre atento a um grande risco de uma naturalização desses modos, pode ser um plus, pode ser um enriquecimento, mas nunca é óbvio, assim como a sala também não tinha nada de óbvio. já estou há muito tempo, mas ainda vou perturbar vocês mais cinco minutos com mais uma questão que é também polêmica, que tem a ver com a questão dos clássicos nesse modo digital, é esse problema da tradição, e é um pouco isso da gente colocar livros atrás do Zoom, parece que está dizendo, estou aqui no Zoom, mas eu pertenço ao século anterior, eu estou ligado a essa tradição, e recentemente, vocês devem ter visto, o Felipe Neto, que é um youtuber famoso, que os meus filhos adoram, por causa do Minecraft, ele postou, foi em janeiro, alguma coisa, depois eu soube da polêmica, mas criticando que se ensine Machado de Assis, Alves Azevedo, para adolescente, que isso acaba gerando um certo ódio nos adolescentes, e que é chato, e tudo mais, e gerou uma grande polêmica, e as pessoas fazendo uma defesa do Machado de Assis, que eu também gosto, galera, não é essa questão, mas eu acho que o que ele disse tem que ser levado a sério numa era digital, numa era em que a gente, mal ou bem, a gente se adaptou a essas transformações, mas essas novas gerações, elas já crescem cercadas de telas, para tudo no que tem lado, com outras lógicas, eu acredito na preservação do livro, e na importância desses modos analógicos, mas eu acho que tem potências nesse mundo digital, e às vezes, eu sinto que professores estão tentando criar um espaço, uma redoma analógica na sua sala de aula, no meio de um mundo totalmente atravessado digital, eu tenho colegas da Unirio, que eu não vou citar o nome, que eles pegam o celular e os alunos antes de entrar na aula e colocam dentro de uma cestinha, porque eles acham que os celulares é que vão atrapalhar a concentração para ler Kant, e eu acho isso, eu pessoalmente, acho isso estranho, porque o problema não é o celular em si, não é o celular que vai gerar distração e uma dificuldade de ler Kant, é impossível criar essa coisa artificial de um lugar fora do digital, eu acho que você tem que fazer parcerias ali com o digital, e os alunos sempre se distraíram em aula, em palestra, não sei quantos ainda estão prestando atenção no que eu estou falando, é muito difícil prestar atenção durante muito tempo em alguma coisa, o celular e as redes sociais só é mais uma oportunidade para a gente se distrair, então a culpa não é do mundo digital, em si, acho que é essa questão que eu queria falar, mas o que eu queria defender, ótimo, Lisandra, o que eu queria defender é que a gente tem que repensar, essa frase do Felipe Neto, a gente deveria pensar, eu acho que deveria usar como dispositivo para pensar nosso papel enquanto professor em relação em relação à tradição, e estou falando meio mais para a literatura, mas isso vale para todos os olhos, em relação a esse cânone dos grandes autores, eu estou falando para a filosofia pop, está embaralhando alta e baixa cultura, e Machado de Assis é até um cara que furou um pouco o esquema como um autor negro, mas ele faz parte do cânone, foi oficializado, e eu não sei vocês, mas eu fui obrigado no ensino médio, não lembro mais, no ensino fundamental, na escola pública, a lei Dom do Casmurro, e passei um semestre discutindo se Capitú traiu ou não, e eu vou dizer um sacrié, mas eu o odiei, o achei insuportável, e achei aquele livro muito chato, e aquela discussão toda meio sem sentido, e eu só fui gostar de Machado de Assis quando eu fui fazer doutorado na Alemanha, que aí eu descobri o Memórias Póstumas de Brascubas, descobri as crônicas que ele escrevia, que são muito engraçadas, sobre o Rio de Janeiro, da época dele, e falei, pô, Machado de Assis é realmente incrível, mas não aquele livro do Dom Casmurro. Então, existe um cânone oficializado, e cânone vem, vou usar aqui o chato, de um povo, é um griego, quer dizer, régua, medida, e que tem a ver com um conjunto de autores, e o professor, de fato, a tarefa dele em sãs de aula é compartilhar esses caras. Ele é um representante dessa cultura e cada vez mais importante no mundo em que a memória está se esvaindo, então o professor é o cara que faz uma mediação dessa tradição. Mas essa não é a única tarefa do professor, a tarefa do professor também é, é isso que eu estou defendendo, e aguardo as observações de vocês, ele é um traidor, ele tem que trair esse cânone, ele tem que questionar esse cânone, ele tem que modificar esse cânone, deixar esse cânone implodir, porque esse cânone, ele foi construído historicamente, baseado em critérios seletivos que muitas vezes tem a ver com questões de poder. na literatura, não fica tão limpo, mas na filosofia é muito nítido, tiraram as mulheres, tiraram os pensadores de matriz africana, de matriz ameríndia, de matriz indígena, qualquer coisa que não seja grega ou europeia, foi apagado. Então, o mainstream do plano oficial, que é Platão, Hegel, Kant, sei lá, Heidegger, mais contemporâneo, é um monte de homem branco, é eurocêntrico. Isso precisa, eu não estou dizendo que eles não sejam importantes, mas eles não são os únicos importantes. É preciso reorganizar isso. E é onde eu quero chegar, que é o último ponto. Não é só que a gente tem que, de repente, parar de ler Dom Casuco e colocar outros autores, autoras mulheres, mulheres negras e autores, sei lá, tem que botar Copenau e Krenak, o curso de educação em filosofia, sem parar de ler Descartes, mas a gente tem que ter, mas não é só isso que eu quero dizer. A gente tem que parar de achar que texto e livro e leitura é o único modo de acesso à cultura. É o ponto principal. Não é só, não se trata só de ler, galera, a questão da imagem é fundamental, é muito fundamental. E a gente tem muita dificuldade de ler texto, mas na escola, mais ou menos, a gente é treinado para isso. Mesmo assim, até hoje, a gente se sente meio analfabeto lendo o texto de algumas pessoas, a gente não consegue entender, mas passou dez anos treinando isso. Agora, não existe treinamento na escola para olhar para uma imagem. como que eu entendo uma imagem? Como que eu a vejo? Não é a mesma coisa olhar para uma imagem e ler um texto. Exige um outro tipo de abordagem e não tem uma pedagogia, diz. Então, quando eu estou dizendo que precisamos rever o cana, não estou dizendo só que ver outros livros, outros autores, isso é meio homem. Precisamos também ver o próprio lugar do livro, da escrita. Aí, o que eu acho que o Felipe Neto está dizendo interessante, a gente tem que rever a nossa relação com o YouTube, com o vídeo, com as novas mídias, com o Instagram, porque ali tem potencial. E se a gente não foi treinado para isso, nós, professores, temos a tarefa de aprender, e aprender, inclusive, com os nossos estudantes. Então, só para mostrar aqui que esse é o encerramento da discussão, é meio inspirado na obra desse cara aqui, do Willem Flusser, do Ovos Brasileiro, que eu acho muito legal. E só para fazer aqui uma reflexão sobre a questão da imagem, a gente tende, do mesmo jeito que eu falei que lá no livro do Metallica, a galera não ouviu o Metallica, a galera leu o Metallica. E Metallica não é para ler, Metallica é uma banda de rock, de heavy metal. Você tem que experimentar, tem ali a cor preta, tem a gritaria, tem solos, guitarra de 15 minutos, é uma experiência muito mais ampla, que envolve muitos sentidos, e que não é só significação. Você lê o Metallica, você está empobrecendo. Imagem, você também não lê. Onde que eu queria chegar? Ler, basicamente, é você sair no ocidente, da esquerda para a direita, de cima para baixo. É um texto, texto clássico, não estou falando de poesia concreta, sei lá, o jogo da Maria Linha, que os caras já estão desconstruindo a ordem tradicional do texto, mas a ordem tradicional do texto é essa, da esquerda para a direita, o texto acadêmico, do artigo, de cima para baixo, e tem um encadeamento ali das conexões, você vai preparando, trabalho tradicional, a introdução, desenvolvimento, conclusão, e você vai avisando onde você vai chegar, então logo isso, não sei o quê, tem uma ordem causal. Não é assim que é a imagem, não tem como você olhar para essa imagem que eu estou mostrando agora e olhar da esquerda para a direita e de cima para baixo e achar uma linearidade dela. A gente, para tentar interpretar, entender, aprender com a imagem, a gente tem que olhar para ela, mas não é do mesmo jeito que a gente olha para um texto. Como que é? Isso aí a gente tem que aprender, mas eu garanto para vocês que não é ler, é uma coisa meio zigue-zague, a gente vai para um canto, olha ali tem um tambor, olha ali tem um rifle e fico fazendo uma simultaneidade de elementos na imagem que a gente tem que dar conta, é difícil, é complicado e o Flusser diz uma coisa muito interessante, estou encerrando, pessoal, que a gente inventou imagem para entender o mundo, o mundo às vezes ficava muito complicado, uma determinada dimensão, tem-se lá nas imagens das cavernas, aquele monte de desenhozinho de búfalo que hoje é exposto em museu como se fosse arte pré-histórica, mas pode ser só uma tabela Excel de quantos búfalos o cara tinha ou não, mas o que o Flusser está dizendo é assim, tem uma coisa que eu não dou conta, então eu transformo essa cena que é em 3D ou 4D, tem várias dimensões, mas em 2D, que é um desenho, que é uma imagem como essa, essa imagem é 2D, ela só tem duas dimensões, mas eu vendo assim, eu consigo ver uma simultaneidade, uma conta, isso é um quadro do Rembrandt, que tem várias, que se chama Ronda Noturna e que tem várias impressões que estão dizendo que é uma denúncia de um assassinato, você olha assim, eu não estou vendo nada disso aí, obviamente você tem que reconhecer as figuras e tem um monte de chaves, mas a questão é, a gente precisa treinar a olhar, o Flusser diz que, como nesse caso do Rembrandt, a gente começou a fazer imagem na parede da caverna para tentar entender melhor o mundo, mas com o tempo as imagens foram ficando tão complicadas, a ponto de chegar numa dessa aqui que a gente olha e não entende exatamente o que está acontecendo, aí ele diz, a gente inventou o texto, a gente inventou a escrita, a escrita seria uma tentativa de explicar a imagem, então, esse é um esqueminha que está lá no livro dele, que está simultâneo ali, um cara, duas pessoas, um sol, um cachorro, sei lá o quê, você transforma em texto, você interpreta a imagem e diz assim, num dia de sol, João e Maria saem com o cachorro para passear, você explicou a imagem, você, obviamente, você achou ali um caminho, que não é a verdade única, você destrinchou uma linearidade, é isso que a gente inventou o texto, só que o Flores dizia assim, o problema é que os textos vão ficando cada vez mais difíceis também e até a hora a gente olha para o texto e não entende, aí a gente tem que recorrer à imagem, aí agora como ilustração, para ver se a gente consegue entender o texto, então, tem uma briga do texto com a imagem na nossa cultura, mas a escola só está focando no texto, não está focando na imagem, então, eu termino essa fala toda dizendo que na era digital, a nossa tarefa como professor é de proteger e profanar o cânone da tradição e nessa ideia, isso quer dizer que a gente tem que preservar esses modos antigos de leitura, mas a gente tem que se abrir para essas novas experimentações e isso não se reduz apenas a incluir outros autores e autores de outras matrizes que não eram europeias, mas outros modos de ter acesso ao conhecimento que não vão apenas pelo modo tradicional da leitura e os modos digitais são outros modos e eles estão trabalhando muito com a imagem, a gente tem que estar aberto para isso. Pessoal, obrigado, espero que tenha conseguido passar a ideia aí, foi longa a viagem, tudo tranquilo, mas estamos, temos um tempo para discutir. Obrigada, Charles, parabéns, excelente fala, Bettina, por gentileza. Isso, tem algumas perguntas e aí eu vou tentar repassar aqui alguma coisa, se alguém, se eu me atrapalhar, alguém pode até me corrigir, se alguém quiser falar a pergunta, também melhor, do que eu aqui traduzindo. E tem uma pergunta da Silvanete Oliveira, ela estava falando de alguma coisa específica, isso pode indicar a carência de atenção de nós professores, eu acho que era em relação aos alunos desligarem as telas, mas eu não sei se é disso, e logo em seguida ela fez uma outra pergunta, mas as imagens podem ser excludentes também, que são perguntas bem interessantes, mas se ela quiser falar, melhor. Legal microfone, Silvanete. Obrigada, professor. É isso mesmo, a aula está muito boa e a gente sai com várias questões, com várias questões dessa mídia, que a gente, eu no caso, fico apavorada com o que está acontecendo, mas ao mesmo tempo a gente tem que realmente se deter que é isso, nós temos que arrumar caminhos para que um não exclua o outro, e essa carência realmente está mostrando, nós somos muito carentes, não é só o aluno, porque a gente está com saudade de sala de aula, a gente está com saudade daquele ensino analógico, nós estamos muito carentes, muito carentes mesmo, até essa questão da tela, dessa presença, de ver o outro, isso é carência do professor? Eu não sei, obviamente tem carência, todo mundo está carente, está todo mundo muito sensível também, isso é uma questão, todos os problemas que a gente já tinha antes estão agravados de alguma maneira, mas assim, de uma dimensão mais filosófica, eu acho que tem um problema de poder, sabe? Existe o poder do professor, e o poder do professor foi enfraquecido nessa lógica do online, e eu acho que a gente não deve confundir a carência da dimensão afetiva, dos encontros, com a necessidade de manutenção do poder, são dois desejos diferentes, entendeu? E sinto que há potências, uma certa reclamação em relação ao modo digital vem da sensação de perda de poder. Uma coisa que eu gosto muito de comentar com vocês, vocês devem conhecer a história do pulo do gato, a Luísa quer perguntar, vocês conhecem a história do pulo do gato? É uma história da mitologia mineira, não sei se tem algum mineiro aí por aí, e eu gosto muito de contar essa história para falar sobre o professor e o poder, que é basicamente e tem a ver com o meu gato também aqui, que é uma história que os mineiros contam, às vezes eu ouvi a expressão o pulo do gato, ah, esse é o pulo do gato, uma história que gerou isso é uma história que diz que estava o gato lá na dele, aí chegou uma onça para conversar com ele, ele ficou meio assustado e falou assim, eu estou observando que você é muito ágil, que você é capaz de pular de todas as direções, queria aprender esses saltos aí, o gato, acho estranho, não vou te ensinar, não, eu só quero aprender mesmo, quero ser o seu aluno, nenhum interesse escuros, não, não sei o que, o gato, meio que conta a vontade, vai lá e ensina todos os saltos que ele conhece para a onça, aí salto para frente, salto para trás, salto de lado, salto cambalhota, e a onça vai treinando e vai aprendendo tudo, quando termina tudo, a onça pergunta, se ensinou tudo, o gato só ensina tudo, aí o gato diz, vou embora, então tchau, aí a onça não vai não, aí a onça dá um bote em cima do gato para comer o gato, e aí o gato dá um salto triplo de costas, carpado, em pirueta, mortal, que não tinha ensinado para a onça e consegue fugir e vai embora, e a onça se estartela no chão, se arrebenta tudo, e grita, mas esse salto aí você não ensinou, aí o gato já, ela vem de longe, e diz, esse aí é o pulo do gato, e se manda, eu acho essa história incrível, porque ela está dizendo assim, você não pode ensinar tudo, porque se você ensinar tudo, você vai ser destruído por aquele a quem você está ensinando, você vai perder o seu poder, ela está dizendo assim, você tem que segurar o seu saber, você tem que esconder, você tem que esconder como que você chegou a ele, por exemplo, os livros que você leu, as fontes que você usa, os artigos, o segundo lugar que você estudou, os cursos que você tem, para manter uma aula desde que você, do nada, você virou isso tudo sem ajuda nenhuma, porque você é demais, e criar essa mística da autoridade, isso acontece muito com a arte, não sei se tem aqui músico, mas isso acontece muito com a galera dos mais, que diziam, eu estava andando na rua, caiu a nona sinfonia, toda na minha cabeça, pronta, eu só fui em casa e não deu trabalho nenhum, super simples, a esconde que treinou anos, que tem que, faz aquele solo de guitarra, olhando assim, para cima, como se não tivesse força nenhuma, a esconde que passou, sei lá, perdeu um monte de festa, não fez jogar futebol, porque ficava lá, turun, turun, treinando, então existe uma ideia de uma manutenção de poder por parte da autoridade, do professor, uma mistificação, e o Zoom está colocando isso em xeque, esse ensino remoto, e é importante, assim como importante, a gente compartilhar o making of, eu disse para vocês que o ensino da ciência acaba gerando negacionismo, porque as pessoas não mostram o processo como chegou até aqueles conhecimentos, a galera fala assim, o que eu tenho a acreditar nisso? eu estou olhando pela janela, a terra parece plana, estou olhando pela janela e o sol está sargindo aqui de um lugar e está indo para o outro, é o sol que está se mexendo, por que eu tenho que acreditar num cara que está dizendo outra coisa, mas não me mostrou porque ele só está dizendo o que é? Então, só que para mostrar como se chegou é compartilhar poder, e isso do professor é complicado, agora, obviamente, a questão da carência continua, isso é certamente importante. Obrigada, Luísa, você está indo embora já, beijo, foi bom te ver, Luísa. A gente se vê em breve quando terminar a quarentena. Bom, aqui também tem outra pergunta e Luísa também está com a mão levantada, ela está dizendo que é muito importante essa reflexão como artista visual tem a dificuldade, muitas vezes, de compreender algumas obras, e isso é muito necessário na curadoria. pode falar sobre imagens sugestivas e de múltiplas interpretações? Seria um reflexo da visão do espectador? Ela pergunta. eu não sei, a gente precisa construir junto, esse meu livro que a gente mencionou aí, não é propaganda, galera, esse aqui está esgotado, não tem nem mais como comprar, você baixa nos sites russos, em PDF gratuitamente, ou então no estante virtual, que aí você vai achar uma versão usada com uma dedicatória, ela falou que tem uma dedicatória no livro dela, mas você vai comprar no estante virtual, eu dando uma dedicatória para um amigo, falando assim, eu espero que você guarde esse livro para sempre, e o meu amigo vendeu para o cedo, mas é um livro que eu acho que eu tento fazer isso, escolher algumas imagens e me deixar guiar por elas, e eu queria muito dizer assim, eu não estudei história da arte, eu estudei filosofia, o que eu fiz foi um exercício de tentar olhar para aquilo e sem vigiar como modelo, ah, isso aqui é um exemplo, aquilo, daquilo, outro, tentar ver como aquilo me afetava, mas é algo que a gente tem que se exercitar, e um bom exemplo é que esse quadro do Rambran que eu mostrei para vocês, que é do Filóso e Meditação, toda vez que eu mostro com os alunos eu vejo coisas diferentes, e as pessoas me apontam coisas diferentes, acho que o irritante da imagem é que ela tem múltiplas possibilidades, e a gente quer agarrar a verdadeira, porque o texto, um texto tradicional, tem a mensagem principal, quero provar que a Terra é o BBB do universo, o universo está assistindo o reality show dos humanos, está se divertindo com a gente, aí eu quero provar isso no texto, eu leio o texto, entendi que essa é a tese do cara, ele está defendendo tais e tais argumentos, a imagem não é assim, a arte em geral não é assim, mas a imagem não é assim, obviamente pode ter sinal de trânsito, sinal de trânsito é uma imagem com uma mensagem única, está lá dizendo não pode fazer retorno, proibido, não tem múltiplas interpretações ali, posso fazer ou não fazer, não, está bem claro, mas as imagens da arte, do cinema, das artes plásticas, elas são polivalentes, e do YouTube também, do vídeo, inclusive dos rostos, se vocês olharem bem, a gente está vendo aqui os rostos de algumas pessoas, a gente está fazendo a interpretação, talvez alguém meio sério ali, olhando para mim, eu posso interpretar, eu acho que ela está acompanhando, mas eu posso interpretar assim, porque nada me diz, parece que ela está bem irritada, também entediado, ou está pronto a contestar, a gente está, e a gente, e tem pessoas que dizem que leem rostos, mas rosto não é para ler, tem múltiplas possibilidades, as pessoas agem de formas diferentes, é bom você conversar com a pessoa, mas assim, é um exercício, e repito, não tem isso na escola, um autor que eu acho que ajuda é o nosso amigo Didier Huberman, não sei se você é francês, historiador da imagem, que tem muitas coisas legais sobre o modo como a gente vê imagem, ele defende isso, quando a gente olha para a imagem, a imagem olha para a gente também, então tem uma interação, você falou do espectador, tem uma relação meio dialética e a gente precisa desenvolver esse negócio, essas experiências, mas com certeza não é do mesmo modo do que no texto. Então, eu acho que agora eu vou passar a palavra para a Luísa, que está aguardando. Obrigada, boa tarde, obrigada pela apresentação, professor. Em termos também da tecnologia, eu, por exemplo, aqui eu tenho que ligar o ventilador no meu computador, porque se ele esquentar muito, ele apaga, tem essas questões, aí tem que desligar o ventilador para poder ligar o microfone, porque senão fica o barulho do ventilador. Então, tem todas essas dinâmicas. Eu anotei duas questões aqui, uma sobre Machado de Assis, que foi colocada, que eu também tive essa vivência da questão da traição e na minha turma a gente fez até o julgamento de Capitu, aquela coisa. Mas, querendo ou não, a traição é uma temática que está em Harry Potter também, então, sabe, não vejo que não se possa estudar Machado de Assis na adolescência. Então, isso era uma questão que eu ia lembrar, porque também vivenciei esse drama da Capitu. E outro ponto que o senhor colocou, que eu queria até perguntar assim de novo, é sobre as fronteiras, que você colocou e eu não entendi muito bem como você vê. Para mim, o Sem Fronteiras eu vejo de uma forma interessante, até porque eu me considero, quando pergunto de onde eu sou, eu digo, eu sou cidadã do mundo, porque eu realmente quero me considerar assim, não quero ser, eu posso ter nascido de um lugar, mas eu também posso ser de outros e ter essa bagagem, essa vivência. Então, o Sem Fronteiras, para mim, é algo interessante, que me cativa. Então, se eu fiz algumas colocações, eu fiquei um pouco na dúvida. E aí, também lembrei uma outra questão que tem hoje em dia, uma palavra que está sendo muito usada, que é embaixador, que era uma coisa assim, embaixador, você é embaixador de uma causa, você é embaixador de um país, uma coisa assim, e hoje em dia, se generalizar essa palavra, você é embaixador da C&A, você é embaixador da Coca-Cola, embaixador do Santander, ou seja, pegaram uma coisa, uma palavra e colocaram para o marketing, mais uma vez, sendo usado para isso, e eu acho assim, é claro que tem suas vantagens, mas eu acho uma bobagem, você ser embaixador da C&A, alô, alô, né? Então, eu queria trazer essas duas colocações, essa colocação aí sobre fronteiras e sobre ser embaixador de uma marca, o que o senhor pensa? Muito obrigada. Muito engraçada essa observação, mas a gente poderia dizer de uma maneira polêmica que o professor é um garoto propaganda dos clássicos, porque o embaixador do C&A é um garoto propaganda da marca e o professor é um garoto propaganda dos clássicos, ele está ali representando uma marca, que é a marca dessa seleção que foi construída. E eu repito, não é que eu estou dizendo assim, não temos que parar de ler Machado de Assis ou não, mas eles não são sagrados, assim, não é possível que eu não possa criticar Machado de Assis e ter que ser queimado em praça pública, não, existem livros sagrados no cânone, mas os livros do cânone não são livros sagrados, eles entraram em uma determinada história e eles podem ser criticados, eles podem ser ampliados, reorganizados e tudo mais, obviamente, a minha implicância era com esse livro, realmente eu achava meio chato, achava que se eu tivesse lido Memórias de Brascubas, teria curtido mais Machado de Assis. Mas tem uma discussão sobre os clássicos, se tivesse mais tempo eu ia mostrar, vocês devem conhecer Ítalo Calvino, que escreveu por que ler os clássicos e ele defende duas coisas que é importante para a gente, que na adolescência a gente não tem condição de entender o clássico, que a gente tem que esperar a maturidade para dar conta e que a leitura dos clássicos ela ainda é mais importante quando a gente lê espontaneamente, não por obrigação na escola, quando a gente esbarra em alguma coisa assim pela própria vida, aí é que tem repercussão, mas na obrigação já tem uma coisa negativa, então a probabilidade, olha que coisa horrível o professor, ele tem que mostrar para os caras coisas legais para conhecer, mas como é a obrigação de um currículo, a pessoa já fica com ódio mortal daquilo e não consegue nem se abrir para essa possibilidade. Agora, o Ítalo Calvino ele diz também toda e qualquer literatura secundária ou de apresentação introdutária não serve para nada, você tem que ler o clássico e esquece as introduções e isso é um problema, entendeu? Porque o que eu acho que eu estou fazendo no meu livro, o que eu acho que eu estou fazendo em pedagogia pop é uma espécie de, sei lá, eu ia dizer GPS, mas isso é grinde, um Waze dessas tradições para a pessoa se orientar. Eu não estou dizendo assim, leia o meu livro e não precisa mais ler Kant. Eu estou dizendo assim, se você ler o meu livro você vai descobrir que Kant tem a ver com a sua vida. Aí eu espero na pessoa, opa, Kant pode ser engraçado, Kant pode ser compreensível, vou lá ler, é isso que eu quero. E eu acho que o papel do professor um pouco é esse, despertar curiosidade, por isso que eu não substituí. E o Calvino está detonando, diz que não dá para fazer. Aí eu gosto mais da Ana Maria Machado que escreveu aquele livro por que e como devemos ler os clássicos, que ela defende, obviamente, isso, que essa coisa da obrigação é problemática, mas que a gente tem que experimentar com outros modos, com adaptações, com transformação no visual. Eu não sei vocês, mas eu li Robson Crusoe, com 40 anos de idade, mas eu já tinha visto desenho animado, filme, todo tipo de repretação, eu já sabia da história. Isso tudo não me... Eu fui adiando, obviamente, de ler o livro, que tinha leu outras coisas, mas isso não substituiu a leitura, sempre manteve ali a minha curiosidade. Esses outros recursos, eles têm que ser parceiros e não... A ideia nunca é para a gente substituir uma coisa pela outra. Eu acho que a galera, de novo, é uma questão de poder. O professor se sente ameaçado, o cara do livro se sente ameaçado pelo vídeo, assim como o cinema se sentiu ameaçado pela TV e o orador se sentiu ameaçado pelo advento do texto e por aí vai. Não precisa ser, pode ser parceria. Essa é a ideia. A gente não tem que se sentir ameaçado pelo YouTube, de forma alguma. Charles, eu acho que só tinha mais um comentário aqui que é uma pergunta e que é da Marion, minha irmã. Não, está muito difícil. Deixa eu só... Só um instantinho, eu esqueci de uma outra coisa que a Luís perguntou que é da fronteira. Deixa eu só responder isso. Não, é importante. Foram três perguntas, né? Porque é... É as fronteiras que eu fiquei muito na dúvida aí, assim. Porque isso é típico de filósofo, implicar com o uso dos termos, tá? Eu sei que é melhor das boas intenções as pessoas dizerem médico sem fronteiras, né? Eles estão dizendo que a gente vai para onde for preciso, né? Isso é maneiro. Mas o filósofo é chato, é o cara que está implicando com os termos e dizem assim, a gente tem que ter cuidado com as palavras que a gente usa. E o maior exemplo que eu sempre gosto de dar é uma notícia que saiu no Globo nos anos 80, em primeira página, que estava assim, menor assalta criança. Não era menor assalta menor, nem criança assalta criança. Era menor assalta criança. O uso dos termos aí indica uma escolha política, uma compreensão da realidade. Ele não estava dizendo assim, pô, uma criança, olha só a galera está cometendo um crime contra outra criança que só são bizarres. Não, a criança ali que cometeu um certo crime perdeu o estatuto de criança e virou passível de punição. Ela virou um estatuto jurídico de virar menor. Se você olha para o morador de rua e chama ele de pivete, tombadinha, sei lá, qualquer outro termo que você usar, me diz algo sobre você, não sobre o que você está vendo. A escolha dos termos, ela nos molda, tem uma dimensão política. Então, onde eu quero chegar na questão da fronteira? Eu acho, eu entendi essa coisa sobre cosmopolita, mas o que eu acho que é o maneiro da fronteira é essa coisa, não sei como é que eu vou explicar isso, mas é ser zona de contato, zona de interação entre um e conta com o outro diferente. quando a pessoa diz médico sem fronteira, eu estou entendendo assim, não tem limite, eu não estou restrito a esse lugar de onde eu nasci, onde eu moro, eu vou para outros lugares, porque limite quer dizer esse lugar que acaba a minha área e eu ultrapasso, o limite tem que ser ultrapassado, mas fronteira quer dizer uma outra coisa, quer dizer, como é que eu posso dizer, é um outro nome para interdisciplinaridade, para transdisciplinaridade ou transculturalidade, que é o fato de, se você ultrapassa todos os limites e vai lá no outro lugar, qualquer que seja, como médico, como artista, mas chega lá, você continua, você levou a sua própria comida, e você levou a sua própria música, e você levou o seu aparelho, sei lá, o Nietzsche falava, no futuro as pessoas vão levar o seu próprio aparelho ar-condicionado, o Nietzsche falou isso, e você vai levar o seu próprio clima, o clima da sua casa, para todos os outros lugares, você vai recriar o clima da sua casa nos outros lugares, mas ir para o outro lugar é vivenciar outro clima, é comer outra comida, é ouvir outro tipo de música, é ouvir outra linguagem, isso é viver na fronteira, a fronteira não é exatamente só aquele lugar que você passa de um país para outro, você chegou em outro país, que você se abre para esse encontro, para a diversidade, escuta o que o outro tem de diferente, a dizer, a falar, em termos de cultura, você está vivendo na fronteira, você continua sendo do seu lugar, mas você está se abrindo com outras perspectivas, é uma fronteira mais existencial, simbólica, do que a separação, um rio separando um território do outro, não sei se isso ajuda muito na distinção, tem que pensar um pouco em melhores exemplos para dar conta disso, mas a palavra limite vem do grego, limes, quer dizer, é o lugar onde acaba, acaba ali, e aí, obviamente, a gente tem que brigar com os limites, os limites, a gente tem que implodir com eles, atravessar, mas a fronteira tem esse lugar, essa ideia de transição, e aí, há um perigo quando você diz assim, eu sou de todos os lugares, isso pode ser uma indeterminação, que é ruim, eu quero ser um brasileiro, ou sei lá, um cara do Sudeste, que vai para o Nordeste, ou que vai para outro país, e eu me deixo ali, me contaminar do outro, mas eu não deixo, eu não sou um cidadão indiferenciado do mundo, e que me adapta a qualquer lugar, eu tenho uma posição, eu tenho uma história, agora, essa minha história, eu faço ela entrar em contato com outras, eu não acho que a minha história é a única, não sei se você entendeu, eu acho que eu tenho um pouco a ideia do ser limite, acho um pouco assustador de dizer assim, não tem identidade nenhuma, não tem diferença nenhuma, não tem história nenhuma, é homogênea, é tudo igual, um mundo só, não é um mundo só, é um mundo plural, agora, isso não quer dizer que a gente não possa fazer contatos e misturas, aí nesse ponto, eu acho, essa coisa do vírus, é muito de direita, de ficar longe, afastado, separado, o maneiro da humanidade é encontro, é mistura, e é se fronterizar com os outros, não sei se ajudou a iluíza, ou só compliquei, mas é uma implicância com as palavras, isso com certeza é uma implicância com os termos. Bom, a outra pergunta era essa, é que se não está meio difícil de ver a imagem verdadeira em tempos de Photoshop, que a Marion fez agora. Boa pergunta, porque, se a gente já está preocupado com as fake news, que fica difícil, às vezes é fácil de você chicar, mas às vezes você cai, eu já caio, às vezes eu faço essa coisa básica, procurar em outros sites, para ver se tem informação, mas já aconteceu uma vez, que eu procurei em 10 sites diferentes, e nos 10 estava a informação, eu pensei, deve ser verdade, mas não era, os 10 sites estavam compartilhando uma fake news, e aí, há uma certa insegurança, e por mais que a gente tenha uma postura crítica, eu me lembro que uma vez, eu quase caí numa dessas, era uma armadilha digital, chegou, já tem tempo, muito antes, eu devendo ser que nem, eu chegou um e-mail, dizendo assim, um escândalo, aquele Papa, aquele menino, o Hatzinger, o Papa anterior, que era filósofo, que eu achava especialmente problemático, porque ele era muito esperto, muito lúcido, muito conservador, aí chegou um e-mail, assim, para mim, um escândalo, descobriram, Papa, conservador, filósofo, envolvido, num escândalo sexual, e eu pensei, ah, sabia que podia ser essa coisa meio hipócrita, tinha certeza que era uma coisa meio assim, quando eu ia clicar, eu pensei, isso está muito bom para ser verdade, não é possível que seja isso, aí fui pesquisar, vi que não tinha nada sobre isso, era uma armadilha, para filósofos ateus, e de esquerda, e que queria ver uma treta dessa, e estou querendo dizer assim, há um risco, com o texto, a gente já pode cair muito em armadilhas, com imagem, vai ser o desastre total, se há realmente a perspectiva de um apocalipse, é o apocalipse dos deepfakes, que vão ser as imagens, em que a gente não vai conseguir distinguir mais, se aquilo é a imagem original ou não, então eles vão pegar essa gravação, eu falando aqui, e vão botar uma outra coisa, eu falando, eu sou conhecido, você tricolou o Flamengo, dizendo que eu amo o Flamengo, acho o Flamengo o melhor time do mundo, e a gente não vai conseguir distinguir mais uma coisa da outra, e vai se abrir a possibilidade, para muita manipulação, porque a imagem tem muita força, a gente usa a imagem como documento, como argumento, para comprovar nessa história da violência, lá do DJ em Fortaleza, eu não vi o vídeo, mas eu sei que o vídeo tem um fator ali decisivo nesse processo, mas o vídeo vai ser fake também, e aí mais urgente ainda esse exercício de aprendizagem do ver e do olhar, para a gente conseguir manter uma postura crítica, a gente se deixa enganar muito facilmente pelo visual, é um pouco assustador mesmo esse ponto aí. Bom, não sei se alguém tem alguma pergunta, que gostaria de aproveitar para o momento. Eu acho que agora, se ninguém quer fazer nenhuma pergunta, tem vários comentários no chat. A Marilene, eu acho que quer fazer uma pergunta, está com a pergunta. Ah, desculpe, eu não vi. Pode ser então, Marilene. Ah, liguei. Boa tarde a todos, bom estar com vocês aqui de volta. É isso que o professor está falando, agradeço muito a aula, agradeço muito esse recado, para perceber as palavras, perceber o outro, perceber além da informação que está ali exposta. eu vou só compartilhar uma situação que eu estou vivendo, infelizmente, com uma acusação de agressão contra a minha filha, pelo pai dela, e ele bota um vídeo, exatamente isso, me incriminando, dizendo, e tipo, tudo montado, sabe? Ele criou a situação, e já veio, gravou, e agora para a justiça, ele que está certo. Ninguém quer saber o que estava acontecendo antes, sabe? Então, eu fico muito mesmo preocupada com o rumo que a gente vem levando, vem andando hoje, de ter a rede social, de ter a internet como um lugar de não ser pesquisado, de ser só engolido, você só come as coisas que estão te dando ali, e a gente não produz mais nada diferente daquilo que vem de fake news. Eu achei muito esclarecedor, agradeço muito, porque já me dá aqui uma percepção bem além do fato, porque, infelizmente, eu atuo nesse assunto com emoção, e a emoção dá um pouco atrapalhada na hora de você analisar. E aí, vendo com um olhar, revendo as questões e com um olhar do advogado, é bem complicado tudo, até porque existe advogado para tudo, existe advogado para tudo, assim como existiu advogado para mentir, para dizer que estava certa a imagem, eu estou agora precisando de uma outra advogada para fazer exatamente o contrário na mesma situação. E aí, saber como que a verdade aparece se na hora não tinha ninguém mais para poder ver, era só eu, ele e a câmera dele, e a minha filha, que é uma bebezinha. Então, assim, fica para mim também um lugar muito perigoso, porque quando a gente fala também de fake news, vê que o nosso governo, a nossa justiça, as nossas informações, elas são todas baseadas, infelizmente, nesse lugar, como você tinha dito, da mentira, que é a mentira renovada. Hoje ela tem nome de fake news. E acredito quem quiser, e a gente que está falando a verdade tem que penar muito para poder conseguir provar a verdade sem prova, sem vídeo, porque é o lugar mais difícil hoje, porque o ser humano não está preocupado em ouvir o que você tem dentro. Está preocupado já em constatar na imagem que você fez. E ponto. Isso é um lugar que tem me deixado muito chateada, mas eu tenho aprendido muito com isso, inclusive em saber como eu rebato essas acusações da minha forma verbal, verdadeira, e torcer para que eu encontre profissionais na área judicial que consiga também olhar essa verdade, que faça questionar os vídeos que ele colocou. É tudo muito complicado, mas é importantíssimo a gente hoje ter esse olhar para frente, que nem tudo que está exposto ali na internet quer dizer verdade, quer dizer uma novidade, um lugar que eu tenho que comprar. A gente hoje vive muito nesse lugar que está sentado e não está mais vivendo aquela energia como você bem falou, o professor falou da sala de aula, que é esse lugar do poder do professor, de você estar sentindo o aluno, está percebendo a dúvida, conseguindo responder a dúvida de outros que estão ali na atenção daquela aula. Isso é realmente bem diferente. Hoje a gente vive essa transição para o mundo digital. O que eu desejo é que o mundo digital seja 99,9, pelo menos, parecido com o mundo real, com o mundo do sentir, com o mundo do observar com a alma e não só com a imagem que o outro te apresenta. Vou encerrar por aqui. Agradeço a oportunidade, agradeço pela aula. Bom ver todo mundo. Ai, gente, é isso. Obrigado, Marilene, pelo seu depoimento. Dizer que é um impasse, porque, assim, eu não sei se vocês leram, acabou de sair uma notícia de que agora é obrigado a botar câmera nos carros policiais em São Paulo, uma coisa que já existe em outros países e, desde que tenha essa coisa da câmera, diminuiu o número desses assassinatos pela polícia, que eles chamam de auto de... esqueci agora, auto de reação, não tem um nome técnico agora que eu escolhi, mas que é um nome só para esconder o massacre. tem uma função de proteção, mas, se a gente se entrega tudo cegamente a isso, a gente está perdido também, porque é possível fazer qualquer coisa. É possível... E há um... Onde que eu quero apontar? Há um preconceito arragado em nós, provavelmente, pela lavagem cerebral que a gente recebeu na escola, de só prestar atenção em texto, de que a imagem é a verdade. o visual é sempre... Antigamente era foto, e aí chegou o Photoshop, todo mundo meio que aprendeu lá no mundo digital, eu posso atirar, emagrecer, ficar forte. Um dos primeiros Photoshop que fizeram de uma modelo tirou tanta barreira que tiraram o umbigo dela e ficou como um ser alienígena nos primórdios do Photoshop. Mas, antes, a foto analógica era usada como um documento, uma comprovação da realidade. Mas a foto analógica também era manipulável. Ela talvez fosse menos do que o digital, que você pode trocar o rosto de alguém muito facilmente, mas ela permitia também alterações e induções. Vocês conhecem aquela famosa foto do soldado russo no alto do Reichstag alemão, do parlamento alemão, em Berlim, quando a Rússia finalmente vence a Alemanha e o soldado alemão está lá com a bandeira russa, uma das fotos históricas mais famosas da história. E eu li, muito tempo depois, o fotógrafo dizendo como ele manipulou a imagem. Estava um céu claro, ele botou o céu de nuvens e mudou a luminosidade para ficar mais dramático. Ele inventou ali uma história. E a gente olha para aqui e fala assim, isso é a realidade. a gente tem que tomar cuidado e não é fácil essa luta, Marilene, de enfrentamento. A verdade é algo que a gente precisa conquistar, lutar por ela. Ela não é dada, não é óbvia. E eu temo muito que em breve os vídeos e imagens já há muito ataque a professora, serão usados de forma irresponsável contra os professores também, de alguma maneira. Mas vai ter que ficar atento. Mas para ficar atento a isso, não é suspender a imagem ou proibir a grasação, é tentar entender como funcionam essas coisas. Como que funciona entender os algoritmos, entender a tela que ela enquadramenta. Eu acabei de dizer para vocês, eu escolhi o canto organizado do meu escritório. Tem 5 mil livros ali que eu não consigo nem andar. E se você acha que isso aqui é a realidade, é uma seleção, é uma perspectiva. Você pode manipular muito em cima disso. A gente tem que ficar atento. é o que eu estou agora tentando provar a manipulação dele diante dessa mentira que a justiça tomou como verdade. E aí agora, e daí tem os estereótipos que ele é um homem branco, estrangeiro, são mulher negra, brasileira, canoblescista. Então, tem já todos um estereótipo embutido da questão da justiça injusta brasileira. Mas, enfim, seguimos. Tenho fé nas encruciadas. as coisas se resolvam, se resolvam pelo bem da criança, né? Eu queria até contar que, quando essa questão de grana, algumas coisas ficam mais nítidas que em outros ambientes não tem. Vou fazer uma curva. mas, quando eu fiz o livro, eu gastei muito dinheiro com, quer dizer, editora, com direitos autorais das imagens. E os artistas vivos cederam as imagens para mim de graça, mas as famílias, os artistas, eles vivem, né? Da venda desse negócio, eles cobravam caro. Mas o pior é quando era escultura, era onde eu queria chegar. Quando você quer mostrar uma escultura num livro, você tem que pagar direito autoral ao criador da escultura e ao fotógrafo que tirou foto da escultura. são dois direitos autorais pela obra. Por quê? Porque a escultura tem volume, ela tem muitas possibilidades. Você vê uma escultura no museu, você, para ver, você tem que girar em torno dela e olhar vários ângulos. O fotógrafo, ele fixou uma perspectiva. É a perspectiva, não é a escultura, é a escultura na perspectiva do fotógrafo. Tem uma construção do olhar ali pelo fotógrafo. Por isso, você tem que pagar o direito dos dois. Isso está dizendo que o vídeo ou a fotografia não é um olhar neutro, não é o olhar do todo, é uma posição do observador que está sendo colocada. Está alterando, e muitas vezes está reduzindo, a uma única dimensão. A galera de direitos autorais sabe disso, mas a galera do jurídico ainda precisa aprender, com certeza. Só uma adenda aí. Daqui a pouco eu vou ter que sair também, pessoal, mas ainda dá tempo. Obrigado, Marilene. Força. Eu que agradeço. Bora que bora. Bom, vamos seguir, então. Acho que não tem mais nenhuma questão, Bettina, no chat, se alguém mais quiser. O Charles... Comentários, mas pergunta específica eu acho que não tinha mais nenhuma. Está certo. Então, a gente ainda tem uma programação prevista com a participação de Numa Ciro, que eu queria muito que vocês pudessem ficar para, enfim, para a gente estar junto com Numa e trocar a partir da música e da participação dela, que é sempre brilhante aqui conosco. E, ao final, a Lani também, que é do grupo Viramundo Potiguar, uma ONG também, que a gente também vai apresentá-la ao final. Charles, se você ainda puder ficar para ouvir Numa, seria perfeito, mas fique à vontade, a gente já agradece, na verdade, agradece, mais uma vez, a sua presença aqui conosco, aceite ao nosso convite, seja sempre muito bem-vindo, através das telas ou presencialmente, a troca é sempre importante, enfim, necessária, acho que teus escritos e a forma como você configura, por exemplo, esse livro que eu tenho seu, é muito palatável, eu gosto muito, acho que é isso, você usa as imagens e a gente vai ali, num movimento, conseguindo assimilar aquilo que você traz para a gente refletir junto, então, muitíssimo obrigada, assim foi a sua fala aqui também, a gente agradece as intervenções das pessoas também, com as questões, as reflexões, muito obrigada, está certo, Charles. Eu que agradeço o convite, sempre que precisar, eu estou junto, lamento não poder estar aí com vocês, na segunda parte, dizer que dá muito trabalho escrever de forma palatável, galera, um livro que a gente, sei lá, e lê alguns dias, leva três anos para fazer, isso também, o desafio do professor também, é o contrário do que, a gente escreve mais rápido quando escreve difícil, que ninguém entende, só que enfatizar e dizer que estou aí, quem quiser me adicionar aí nas redes sociais, procurem lá, Charles Feitosa, tem vários, tem um que é um lutador de MMA, não é esse, é o Filósofo, está na Instagram, tudo, são redes em que eu procuro manter, fazer parcerias também, e contem comigo, e ótima continuação aí para vocês, pessoal, muito obrigado pela atenção. Só um problema. E aí E aí E aí